E agora o fim está próximo, e, portanto, encaro o desafio final. Meu amigo, direi claramente, irei expor o meu caso, no qual estou certo. Eu tenho vivido uma vida completa, viajei por cada e todas as rodovias. E mais, muito mais que isso, eu o fiz do meu jeito. Arrependimentos, eu tive alguns, mas aí, novamente, pouquíssimos para mencionar. Eu fiz o que devia ter feito, e passei por tudo, consciente, sem exceção. Eu planejei cada caminho do mapa, cada passo, cuidadosamente, no correr do atalho. E mais, muito mais que isso, eu o fiz do meu jeito. Sim, em certos momentos, tenho certeza que, tu sabias, que eu mordia mais do que eu podia mastigar. Todavia, fora tudo apenas, quando restavam dúvidas, eu engolia e cuspia fora. Eu enfrentei a tudo, e de pé, firme, continuei. E fiz tudo, do meu jeito. Eu jamei, ri e chorei. Cometi minhas falhas, tive a minha parte nas derrotas. E agora, conforme as lágrimas escorrem, eu acho tudo, tão divertido. E pensava que eu fiz tudo isso. E devo dizer, sem muita timidez. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, eu. Eu fiz tudo, do meu jeito. E para que serve um homem? O que ele possui? Se não ele mesmo, ou então, ele não tem nada. Para dizer as coisas que ele sente de verdade. E não as palavras de alguém dos joelhos. Os regis são mais caros. Eu recebi as pancadas. E fiz tudo, do meu jeito. E fiz tudo, do meu jeito. E fiz tudo, do meu jeito. Sim, esse era meu jeito. DH601 Só sei. Bíblico